Olá, boa tarde, está no ar o Gazeta News. Segunda-feira, 29 de março de 2010, há dois dias de deixar o governo para oficializar a candidatura à presidência da República, a ministra Dilma Rousseff lançou hoje o PAC-2, segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento. Nesta fase, as prioridades serão as obras de infraestrutura urbana, transporte e habitação. 30 ministros participaram do lançamento do PAC-2, que foi dividido em seis programas, Cidade Melhor, Comunidade Cidadã, Minha Casa Minha Vida, Água e Luz para Todos, Transportes e Energia. No total, estão previstos gastos de mais de um trilhão e meio de reais. O maior investimento será em energia elétrica, gás e petróleo. Serão quase um trilhão e cem bilhões de reais, quase 70% do total do PAC-2. Em segundo lugar, vem o programa Minha Casa Minha Vida. A promessa é gastar 278 bilhões de reais para construir 2 milhões de casas. Apesar de lançar a segunda fase do programa, o presidente Lula disse que não está contente com o que foi feito até agora. Admitiu que nem metade do PAC-1 foi concluído. E acho que nenhum de vocês está contente. Porque nós temos a obrigação de fazermos mais. Temos competência de fazermos mais. O povo pobre desse país precisa que a gente faça mais. E a economia precisa que isso aconteça. Esse é o Brasil que o senhor, presidente Lula, recuperou e construiu para todos nós. E que os brasileiros não deixarão mais escapar de suas mãos. Levantamento divulgado pelo comitê gestor do PAC revelou que 46% das ações do programa estão em andamento ou já foram entregues. Enquanto 54% ainda nem saíram do papel. Um duplo atentado suicida deixa pelo menos 38 mortos no metrô de Moscou, na Rússia. As explosões foram provocadas por duas mulheres-bomba na manhã de hoje. O prêmio da Rússia, Vladimir Putin, prometeu que os responsáveis pelos atentados serão capturados e punidos. A Interpol ofereceu ajuda nas investigações. Nenhum grupo assumiu a autoria, mas o governo russo acusa rebeldes ligados a separatistas do Cáucaso Norte. A primeira explosão aconteceu em um vagão parado na estação Lubyanka, próxima à sede da Polícia Secreta da Rússia. A segunda bomba explodiu na estação Parque Culture, na mesma linha. Em memória das vítimas, flores foram deixadas nas estações em que aconteceram os atentados. O presidente russo, Dmitry Medvedev, ordenou o reforço da segurança nos transportes de todo o país. O metrô de Moscou já foi alvo de seis atentados nos últimos 12 anos. Previsão do tempo, uma nova frente fria chega a São Paulo amanhã e reforça as áreas de instabilidade formadas pela massa de ar quente e úmido que cobre a capital paulista. A terça-feira vai ter muita nebulosidade em São Paulo. Apesar das aberturas de sol, chove a qualquer hora do dia desde cedo, com risco de temporal. O tempo segue abafado. Na quarta, os termômetros caem um pouco e não passam dos 25 graus. O tempo fica nublado com chuviscos no decorrer do dia. Na quinta, o sol reaparece tímido. Há previsão de pancadas de chuva de fraca moderada. Na sexta, o dia começa com nevoa, mas o sol brilha mais forte desde cedo. Volta a chover no meio da tarde. A temperatura chega aos 28 graus. O presidente do Senado, José Sarney, será submetido amanhã a uma cirurgia para a retirada de um tumor benigno na boca. Segundo assessores do PMDB, esta operação é simples. O tumor foi diagnosticado há duas semanas e a cirurgia será feita no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. E veja a seguir, Harry Potter, o bruxinho mais famoso do mundo, vai ganhar um parque temático nos Estados Unidos. E veja o próximo vídeo. E veja o próximo vídeo.